E aí galera do meu canal do YouTube Estou aí hoje para mostrar mais um pouco do nosso trabalho Esse carro aqui é do casal Stone Veio do Rio de Janeiro para estilhar o nosso trabalho Da Stone Adventure Vou aproveitar o espacinho aí Sigam eles no canal Casal super bacana, show de bola Super simpático A gente foi fazendo o serviço aqui Batendo papo, estamos quase o dia inteiro no carro Saíram duas horas da manhã lá do Rio de Janeiro Para fazer o trabalho com a gente Essa aqui é uma Hyundai Tucson Que nem eu filmei por fora lá A gente instalou uma central multimídia Wimca S200+, top de linha Volante do HB20 Com os botões todos funcionais O carro está top já Tem um ar digital bonitinho E a gente colocou também a iluminação verdinha Olha que top que ficou Combinando com todo o painel Verde e vermelho aqui Atende e desliga o telefone E tudo verdinho aqui Combinando, ornando com toda a iluminação do painel E os botões funcionais, claro Mais Menos Multi Deixa eu colocar volume Se não ficar mute Mute O source, né? Que muda todas as funções que o aparelho tem, né? Olha lá Tudo funcional, né? Aqui rádio para frente Rádio para trás Né? Se apertou e segurou Vai manual Olha lá Tanto para frente Quanto Para trás, ó Funcionando perfeitamente Aí você tem a opção de manual, né? Segurando Apertando e segurando E dando um toquinho Vai trocando todas as programadas Né? Telefone, ó Aqui atende Tanto que abriu o bluetooth Já li Aqui desliga a chamada, né? Tudo bonitinho Funcionando Deixa eu voltar lá para a rádio Tudo funcionando perfeitamente Fica top demais, né? O airbag continua funcionando perfeitamente, né? Deixa eu baixar o som para falar melhor para vocês Aqui, ó Eu até vou desligar o carro Fica melhor para mostrar para vocês Quando você liga O contato Ele faz todas as leituras, né? Inclusive o airbag ali, ó Né? Aí ela apaga Tem que apagar e ficar Se ela acender de novo É óbvio A bolsa vai estar com defeito Algum defeito no airbag no carro Porque eu estou falando isso porque O pessoal sempre pergunta Se o airbag do carro Continua funcionando, né? Funciona perfeitamente Faz a leitura Fica perfeito Até porque a bolsa é a original Hyundai Certa também Volta Né? Olha lá, ó Normal Também estou falando isso Porque A gente colocou um volante De outro modelo de carro É do HB20 É linha Hyundai E manual da Tuxo Então o pessoal quer saber Se isso funciona, né? Seta Volta Quando você vira o volante Airbag Bozina Os comandos de som Igual eu mostrei aí pra vocês, né? Isso é importante saber Né? Então eu explico tudo isso Porque você que está do outro lado do vídeo Pode falar Pô, Thiago, mas Isso é óbvio Tem que funcionar, né? Claro que tem que funcionar Mas eu tenho que mostrar funcionando Pra vocês verem, né? Que é isso aí E é isso É... A multimídia também Deixa eu mostrar mais um pouquinho Essa aqui eu estou cansado de mostrar pra vocês Na Renegade, né? Olha lá Câmera de ré Pegando a placa aqui, ó Dá pra estacionar bem É um carro grande, né? Então você tem um retrovisor ali Que tem uma visão mais ou menos, né? E a camerazinha que ajuda demais ali Você já sabe a distância que está o carro do obstáculo E tem a frontal Quando você tira do R, né? Ele entra na frontal Olha lá Pegando minhas portas de aço lá, ó Pega perfeito Né? Então fica muito melhor pra estacionar E bem mais sofisticado, né? O pessoal vem sempre colocando em Renegade Dá pra colocar em todos os carros A gente tem a linha O Inca Pra todos os carros, né? Só consultar a gente aí No cantinho aqui do vídeo A descrição Sempre tá telefone fixo O WhatsApp aí Pra melhor atendê-los, né? E é isso É mais uma vez agradecer O casal Stone, né? Sigam eles Olha aí no Instagram Show de bola Stone Adventure Né? Stone Adventure Show de bola O casal super legal Né? A gente criou Fez uma amizade muito boa aqui Muito legal Né? Confiaram no nosso trabalho Primeiramente Porque vieram do Rio de Janeiro Pra fazer, né? E a gente fica muito feliz com isso Né? Até falei pra eles Pô, vou falar de vocês Lá no meu canal Show de bola Né? E a gente fica muito feliz Porque além de a gente fazer Um trabalho que a gente ama Fazer A gente ganha amigos, né? Isso é muito legal E é isso, galera Pra mais informações do meu canal Né? Do meu trabalho Do nossos vídeos Do que a gente passa aqui Telefone fixo WhatsApp aqui no cantinho do vídeo Aproveita e se inscreva aí no canal Deixa seu sininho Né? Deixa seu like aí no vídeo Que fortalece demais o nosso trabalho Né? E é isso aí Pra mais informações Sempre aí WhatsApp e telefone fixo Pode ser que às vezes demore um pouquinho Pra responder Mas a gente procura responder O mais rápido possível Pra te dar atenção Da melhor forma possível Né? A gente tem uma procura muito grande Mas a gente procura dar atenção Pra todo mundo igual Porque todo mundo pra gente é igual Não tem essa Né? Então a gente só precisa De um pouquinho de calma Porque às vezes é muita gente Tem às vezes mais de 100 chamadas Fora o telefone fixo da loja WhatsApp E isso, né? Com certeza fica super lotado Mas a gente procura dar atenção Pra todo mundo do mesmo jeito Tá bom, galera? E é isso aí Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu!